Tana, eu preciso ter um currículo em espanhol para aplicar para o mercado espanhol? Que tipo de formato eu preciso ter? O que eu preciso fazer nesse currículo para conseguir um emprego lá na Espanha? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Tana Storani, eu sou estrategista de carreira internacional e LinkedIn Expert e essa é a Juliana Rabe, que é a nossa coach focada no mercado espanhol. E este é o meu canal do YouTube, muito bem-vindos. Bem-vindos. Bem-vindos, onde eu trago profissionais de sucesso que conseguiram alavancar a carreira internacional deles e outros profissionais da área de recrutamento para ajudar você aí de casa a conseguir a sua carreira internacional. Carreira internacional. Se vocês gostarem do vídeo, dê like, faz share, subscribe no canal. Vocês sabem tudo o que tem que fazer para ajudar a gente aqui desse lado, ajudar você aí a alavancar a sua carreira internacional. E aí, Ju, tem que ter um currículo em espanhol ou em inglês ou o formato Europass, né? Que lá na Espanha, que lá em Portugal todo mundo só usa o formato Europass. Como que é a estrutura desse currículo para eu conseguir uma vaga na Espanha? Então, o currículo, se ele precisa ser em espanhol ou em inglês, vai depender da vaga que você está aplicando e do tipo de empresa que você está aplicando. Quando a gente pensa em Madrid e Barcelona, por exemplo, que são as duas cidades maiores e com mais emprego na Espanha, tem muitas empresas internacionais, multinacionais, que vão diretamente pedir o seu currículo em inglês. Dependendo também dos idiomas que você vai usar na vaga. Se você aplicar para uma vaga de português e inglês, por exemplo, o currículo em inglês seria suficiente. Eu tenho vários clientes meus saindo daqui da Irlanda empregadíssimos já diretamente para Barcelona e com o currículo em inglês que a gente fez aqui. Isso. Agora, dependendo da empresa, uma empresa menor, fora dessa cidade de Madrid e Barcelona, por exemplo, e dependendo da vaga que você fosse candidatar, se a vaga pedir espanhol, provavelmente vão pedir que você apresente o currículo em espanhol. Então, depende realmente do tipo de empresa e do tipo da vaga que você está se candidatando. Nessas cidades menorezinhas da Espanha, o pessoal é mais fechado, menos receptivo também para receber currículo de estrangeiro? Tem uma certa barreira, sim. As pessoas estão menos expostas a estrangeiros. Agora, a Espanha, de forma geral, é um país muito turístico. Estão acostumados a pessoas indo e vindo, digamos assim, e o brasileiro, de forma geral, ele é bem recebido na Espanha. Tem um carinho especial, acham bonitinho o nosso sotaque, acham os brasileiros divertidos. Então, de forma geral, tem uma aceitação no primeiro momento. Agora, obviamente, você tem que ser bom no que você faz. For yourself, né? Exatamente. Então, assim, não vai gerar uma discriminação no primeiro momento. Abre a porta para um primeiro contato, mas igualmente você tem que ser bom e você tem que mostrar o que você veio na entrevista e ser bom e ser competente. Então, tá. A gente já descobriu que tudo bem de mandar um currículo só em inglês, se a vaga for especificamente para inglês ou português e inglês. Mas e a estrutura? O Europass é usado lá? Porque aqui na Irlanda não é usado o Europass. Aqui na Irlanda não tem foto. Mas lá em Portugal é 100% Europass. Europass é um formato de currículo internacional. Você tem os campos já pré-estabelecidos e você preenche. Só que é um currículo muito largo. Facilmente você vai ter 4 ou 5 páginas. Recrutador não tem tempo de ler 4 ou 5 páginas de currículo para um candidato. Só se você tiver 20 e tralala anos de experiência, né? Com várias coisas aí que daí tudo bem. A gente até abre umas exceções. Mas como regra, falando de forma geral, não se usa Europass. Duas páginas, três páginas no máximo. Se realmente for informação relevante, se não for preencher linguiça. Se tiver conteúdo, você pode chegar até as três páginas. Mas como regra geral, duas páginas. Foto se usa sim na Espanha. É muito comum. Inclusive um currículo sem foto, parece que a pessoa está escondendo alguma coisa. Gente, é igual tipo no LinkedIn, né? Parece que é fake. Exatamente. Então a foto dá credibilidade e vai ser esperado que você tenha uma foto no seu currículo. Aqui na Irlanda não pode ir para foto não. Ali sim. Então, por favor, uma foto profissional. Uma foto, não a foto do seu casamento, não a foto formatura, não a foto no rock, não a foto com braço de amigo, tomando um cafezinho. Uma foto profissional, um fundo branco, sem muita coisa. Qual foi a pior foto que você já pegou de currículo? Teve uma foto que o candidato saiu verde, totalmente verde. Que horror! Por que verde? Não sei. Não sei. Escolheu mal a foto. Verde. Teve uma foto com uma coroa de flores na cabeça, imaginei que estava no carnaval. Até bonita a foto, mas não é o momento de mostrar a sua fantasia de carnaval no currículo. A minha pior foi o cara com abacaxi do lado. Abacaxi do lado. Braço de amigo também fica. Ah, esse é normal, né? Isso aí já... Não é normal. Não é normal. Diversas fotos. Diversas fotos. É um erro comum, mas não é normal e não deveria acontecer. Então, a foto, sim, deve estar presente. Use uma foto que te favoreça. Já que vai estar essa informação lá, use a seu favor, né? A foto. Uma foto que te venda bem. Informação. Date of birth. Casado, solteiro, filhos. Date of birth não é obrigatório. A data de nascimento não é obrigatório. Alguns currículos aparecem ou não. Agora, se é casado, com filho ou não. Não precisa colocar. É, aqui também corta. Não precisa colocar. Não é proibido, mas realmente não faz falta. LinkedIn. Com certeza. Link do LinkedIn, super importante. A gente nunca sabe como que a empresa vai te encontrar. Talvez eles te encontraram via LinkedIn e depois vão pedir o seu currículo. Mas pode ser ao contrário. Você se inscreveu de forma ativa numa oferta, gostaram do seu currículo, mas com certeza vão verificar o seu perfil do LinkedIn. Você sabe que é engraçado, né? Hoje em dia não existe mais recrutamento sem LinkedIn. É assim, é ridículo, né? Você tem que ter o seu currículo, você tem que ter o seu LinkedIn. Porque se você tiver o seu LinkedIn, eles vão pedir o seu currículo. E vice-versa. E vice-versa, exatamente. Você se inscreve numa oferta com o currículo, eles vão pedir o seu currículo. Eles vão checar o seu LinkedIn. Eles vão checar as informações que estão lá pra ver se tá batendo, pra ver se você não tá mentindo nada, porque o LinkedIn é público, né? E os mesmos critérios da foto servem também pra foto no LinkedIn. Quanto mais profissional, melhor. Agora, profissional não significa sério. Sorriso também é profissional. Também é mais receptivo, mais agradável de ver. Mas tem que cuidar essas duas coisas. Currículo e LinkedIn, sem dúvida. Formato Europass. Não é o mais comum na Espanha. Tem países como Portugal e Itália que usam muito. Não é o formato mais comum. Você vê de vez em quando, mas é um formato muito longo. É ruim de ler. O recrutador demora muito pra ler. Então, pode ser um formato mais compacto, mais objetivo. Uma, duas páginas, mais enfoque em resultado, em o que você conseguiu naquela vaga. Não somente uma job description, que qualquer pessoa poderia ter feito aquilo. Mas o que você fez realmente naquela vaga foi o seu diferencial naquela vaga. Mas não precisa ser o formato Europass. Provavelmente, você não vai ver esse formato. E, assim, tem que ter sumário, work experience, education, voluntariado, general skills, né? É exatamente igual ou tem alguma coisa a mais ou a menos que eles colocam no currículo. Não, essa mesma estrutura. Mesma estrutura. Que você comentou, sim. Mas com a foto. Com a foto. Com a foto. Então, é isso aí, gente. Olha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado você aí de casa a fazer o seu currículo para o mercado espanhol. E a gente se vê no próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri